Tá bom? Vamos falar de coisa boa. Quer dizer, boa? Coisa boa é a iogurteira Top Term, né? E a TechPix. Isso é coisa boa. Isso aqui é só uma notícia, tá? Que é importante para o mercado cripto, principalmente quando a gente fala de regulação, né? A turma tá querendo regular bastante e tal. Bolsa de Valores Brasileira lista o primeiro ETF de Bitcoin da América Latina. É o QR Capital Bitcoin ETF, né? Que é o que? BTC11 listado na B3, tá? É isso. QBTC11 é o ticker. A gente já tinha falado do da Hashdex, né? Que não é um ETF Bitcoin, é um ETF cripto. Então tem umas tranqueiras lá no meio. E aí, mundialmente, aqui tá tendo repercussão também do Brasil mundial, né? Essa é uma notícia da CoinDesk, onde o ETF da QR Capital tá sendo inaugurado. Foi ontem, tá? A gente abriu aqui o site deles. A gente já tinha falado que seria no dia 23, né? A gente já tinha falado previamente, né? O anúncio e tal. Vamos falar um pouquinho sobre aqui, tá? Então você tem hoje o patrimônio de 113 milhões de reais, tá? A Hashdex, eu lembro que ela arrecadou 600 milhões, ou seja, pegou bem mais dinheiro, pegou 6 vezes mais, mas é óbvio que o mercado tava mais atrativo, né? Há dois meses atrás, três meses, foi dois meses atrás, né? Há dois meses atrás era muito mais fácil você captar pra Bitcoin, cara. Tava todo mundo eufórico hoje. Ih, cara, a China vai proibir. Ih, tem um maluco aí que vai explodir. O outro morreu. É um negócio meio, né? Hoje tá mais difícil, né? A gente fez pelo número de views, pelo número de volume no mercado, etc. Taxa de administração, 0,75% ao ano. E é um ETF baseado nesse índice aqui. Vamos achar aqui. Cadê o índice? Características, composição. Vamos ver os rendimentos. Não, né? características. Ele é baseado no índice. Cadê? Pelo amor, cadê? Não sei. Vamos voltar aqui, peraí. Se a gente acha fácil aqui. Ah, tá aqui, ó. O índice de referência é o CME, tá? CME, CF, Bitcoin, Reference Rate, tá? Reference Rate. E então ele vai reproduzir esse fundo aqui, esse índice de referência aqui, tá? A taxa de administração é mais baixa do que da Hashtex. Se eu não me engano, era 1%, mas tem o 0,3% do fundo, então dá 1,5%. Então, 1,3%. Aqui tá praticamente metadinha, ou sei lá, uns 40% mais barato. E aqui é exposição só Bitcoin. Só Bitcoin. Então, não é uma exposição em criptos no geral. É em Bitcoin, diferente do da Hashtex, que tem uma cesta lá de criptoativos, que na minha visão é uma bosta. Mas, é uma forma de você se expor. Eu falo isso, daqui a pouco vem a assessoria de imprensa e manda mensagem. Felipe! Aí eu respondo assim, falo, calma. Amanhã eu falo um pouquinho mais de bosta. Aí a assessora de imprensa vem e fica no meu WhatsApp. Assessora de imprensa, calma nós. Vamos ter calma. Assessora de imprensa, vamos ter calma. Preciso informar, não preciso informar. Hashtex tem Bitcoin Cash no portfólio. Para mim é uma bosta. Felipe, mas não sei o que, para mim é uma bosta. Comprar Bitcoin Cash por comprar Bitcoin Cash, eu entro eu na porra da corretora e compro. Concorda ou não concorda, turma? Mesmo que seja 0.1, comprar Stellar, a XLM, comprar bosta, eu compro. Não preciso dar meu dinheiro para ninguém. Me dá, eu compro a bosta aqui. Pelo menos não pago a taxa de administração. Enfim, é isso aí. Entre outras, né? Entre outras. Entre outras coisitas mais. Bom, para que serve esse fundo aqui? Então o que é um ETF? É um fundo negociado em bolsa. Então existe um fundo e esse fundo vai ser negociado, já é negociado, né? A partir de ontem já é negociado dentro da Bolsa de Valores brasileira. Então qual que é o público-alvo aqui? É o cara que está assistindo o BitNada? Cara, provavelmente não, porque você já se informou, você quer se expor em criptoativos e ter a sua própria custódia. Você quer estar exposto ao ativo. Um ETF, você não está exposto ao ativo. Você está exposto à variação do ativo. Você está exposto ao preço do ativo. E não ao alt, você não comprou. Quando você comprar o ETF do QBTC11 aqui, você não compra o Bitcoin. Você está dando dinheiro, é uma referência, e eles vão lá custodiar o Bitcoin, comprar e você vai ganhar com essa variedade. Então o público-alvo desses caras não é o BitNada, não é o, sei lá, não é o Caio Vicentino, não é o Marcelo Paz, não é o Rodrigo Miriam, não é esse público-alvo. O público-alvo é o cara que já está na Bolsa, que já investe, é um cara que não quer saber muito de como que faz uma carteira, ele não quer saber de custódia, não quer saber nada, cara. Ele quer comprar lá e está exposto à volatilidade do Bitcoin. É isso. Certo? É isso. É, e por isso que eu estou falando, o Leandro Pereira disse o seguinte, ETF tem taxas, mas assim, se você comprar de uma corretora ou de um P2P, também vai ter taxa, tá? Então, não é tão assim, negócio tão de desvantagem. Mas é o que o Leandro fala, pode ser confiscado, o fundo pode quebrar, a gente não tem histórico de fundo, ETF, etc, quebrando, não tem histórico. Mas é um risco, né? Pode quebrar o fundo, pode ter, o gestor pode fazer um cocô lá, ter uma chamada de margem, chamar o investidor para cobrir, isso acontece, isso acontece, mas histórico de golpe, de sumir dinheiro, assim, de roubo, não existe. O que existe é histórico de quebra, né? De caiu muito, alavancou, etc, tá? Então, assim, eu não quero. Hoje eu não me vejo colocando num ETF. Por quê? Porque eu sei comprar o Bitcoin. Então, se eu quero exposição ao Bitcoin, eu vou lá e compro ele, é meu, pego ele para mim, não deixo para frente, tá? É isso. O Tiago está falando que mandou um superchat, eu não estou achando, cara. Tiago, repete a pergunta aí. Ah, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, cheio. Tiago Melo mandou cincão, brigadaço. Felipão e a Ada vêm fazendo voo solo, deixando o Bitcoin e o Ethereum para trás. Tem como comentar? Você e o cara, estamos juntos. Obrigado, Tiago. Vamos comentar da Ada, me lembra daqui a pouquinho, deixa eu só concluir sobre isso aqui, tá? Mas acho que já concluí. Então, é uma forma de exposição ao Bitcoin dentro da Bolsa de Valores. Esse produto é para a gente? Cara, acho muito difícil que nós, a comunidade cripto, queira entrar nisso, tá? Mas, por exemplo, meu sogro, meu pai, minha avó, se operam na Bolsa de Valores, talvez queiram estar expostos, né? Minha sogra, enfim, pessoal mais velho, pessoal que não está muito ligado em cripto, talvez queira estar exposto em cripto, pagando 0,7% ao ano. Tranquilo, tá? Captou bem no dinheiro que a Hashtex, porque fez um marketing menos agressivo, com certeza menos agressivo que a Hashtex, e a Hashtex pegou o momento ideal, né? Eles pegaram ali no topo do topo do topo, no olho do furacão. A QBTC já está pegando meio, o mercado já está meio, tá? Vamos falar um pouquinho da Cardano, né?